Me perdoe, mas por me fazer você sofrer Não tive uma mente, só pensava enriquecer E acabei, claro, foi perdendo você Não foi na morte, mas ensinou pensamento E hoje eu choro, claro, pedindo pra Deus Que abençoe todos os amigos meus Que nessa luta eu quero só ser só eu Sempre feliz e ter uma vida de rei Sempre feliz e ter uma vida de rei E orgulho pra minha coroa Eu quero dar, ter uma vida boa Vou engasupar, pensar na vida ruim Graças a Deus não vai constar Se Deus quiser aquela nave, eu vou conquistar Se Deus quiser aquela nave, eu vou conquistar Pegue pra Deus me abençoar E logo ele me abençoou Pegue pra Deus me enviar Os anjos protetor E logo ele me enviou E logo me enviou Então eu canto MCX, claro, com muito amor Então eu canto MCX, claro, com muito amor Me perdoe mais por me fazer você sofrer Não tive uma mente, só pensava enriquecer E acabei, claro, foi perdendo você E acabei, claro, foi perdendo você Não fui na morte, mas ensinou pensamento E hoje eu choro, claro, pedindo pra Deus Que abençoe todos os amigos meus Que nessa luta eu quero só ser só eu Sempre feliz e ter uma vida de rei Sempre feliz e ter uma vida de rei DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas